Notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal analisou um pedido do governo de São Paulo e suspendeu uma lei de Minas Gerais que autorizava o Poder Executivo Estadual a conceder crédito de ICMS por decreto até 100% do imposto devido em operação de saída sem um convênio interestadual. Segundo o ministro, está previsto na Constituição a celebração de convênio interestadual como condição para concessão de créditos presumidos de ICMS. A decisão monocrática ainda será analisada pelo Plenário do Supremo. Justiça anula concurso público no Rio Grande do Sul que previa regime seletista para autarquia. A repórter Carla Lucena tem...